Mais um prejuízo causado pelo coronavírus. O número de adoções em 2020 vai ser cerca de 40% menor do que no ano passado. Uma solução, então, foram os cursos preparatórios remotos. Nós retomamos as turmas que haviam sido interrompidas no mês de março. Nós conseguimos remodelar esse programa sem perder a qualidade. Além do DF, a ideia foi adotada em estados como Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. O curso online é um complemento, não é obrigatório, e os pais adotivos podem fazer caso se sintam seguros. O incentivo segue sendo a conscientização e a aceitação de padrões diferentes do esperado. Crianças com mais de oito anos, que pertencem a grupos de irmãos e que geralmente têm problemas de saúde. Então, às vezes, aparece um pretendente para esse perfil de crianças e o curso está previsto para daqui a dois ou três meses. Então, nós não vamos perder tempo aguardando dois ou três meses. Nós podemos, então, oferecer essa preparação de uma forma à distância. O programa de preparação é exigido por lei para avaliar as motivações, fazer reflexões sobre a responsabilidade da adoção e aproximar aos poucos as crianças ou os adolescentes dos pretendentes. Tudo isso para garantir que os direitos deles sejam respeitados. Existe ainda um preconceito em relação à demora da adoção. Mas a demora tem a ver com passos para a adoção ter segurança jurídica e segurança emocional, para ser um vínculo que permaneça pelo resto da vida. A Rosilene e o Antônio faziam o curso presencial quando veio a pandemia e eles passaram para o remoto. A noção da adoção era uma coisa totalmente diferente. E eu vi que era um caminho longo lá. E porque eles tinham que desconstruir os conceitos para construir os conceitos novos. A gente espera ansiosos sobre a adoção, porque não é uma adoção também só nossa, mas de toda a nossa família, porque desejamos ver a nossa filha.